Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo de Roblox pro canal e dessa vez eu estou aqui no Tower of Hell junto com a minha irmã Beatriz. Oi gente! E hoje eu estou aqui no vídeo com a participação dela porque vai ser um desafio que vocês me mandaram que é, a gente só pode passar a torre juntas. Então esse é um desafio bem complicado, então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito e ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E me sigam lá no meu Instagram que é robalargameroficial. Então bora lá! E galera, vai funcionar da seguinte maneira. Uma partida, sei lá, alguma vez, eu começo a passar e a Bia me segue e depois na outra partida a Bia começa a passar e eu sigo ela. E como a gente tem que andar juntas, se uma de nós cairmos ou morrermos, a outra vai ter que fazer a mesma coisa, né? Até porque nós estamos andando juntas, né? Então bora lá começar o desafio. Isso! Vai, quem vai seguir quem primeiro? Não sei, só sei que eu estou lagada e não vai ser muito legal esse negócio, entendeu? Amada! Eu estou muito lagada. Tá, você pode me seguir. Vem. A gente tem que andar juntas. Como ela está lagada, a gente tem que ir devagarzinho. Ai! Estou muito lagada. Eu caí. Você vai ter que cair também. Oh, meu Deus do céu, Larissa. Caiu. Ai, ai, meu Deus. Eu estava olhando para a tela da Bia. Ai, meu Deus do céu. Calma aí. Eu estou empacada aqui. Ai, ai. Vai. Aqui. Aqui. Juntas. Esse é um desafio muito difícil, gente. Verdade. É muito difícil você chegar lá em cima. Ah, caí. Ah, eu vou ter que cair também. É muito difícil da gente chegar lá em cima andando juntas. Verdade. Mas como vocês me pediram, eu vim aqui trazer. Vem. E, galera, esse desafio foi o inscrito que pediu. Porém, não foi nenhum de nós dois que criamos esse desafio. Alguns youtubers já tinham feito ele. Eu não me lembro quem foi o primeiro a fazer. Então, eu não vou deixar créditos para ninguém aqui. Porque vai que eu dou créditos para a pessoa errada. Mas, não fui eu que inventei esse desafio. Ok? Ok. Nossa, gente. Esse desafio vai ser bem difícil. Vai, Bia. Vai você e eu te sigo. Então tá, vem. Estou aqui. Pode ir indo. Pode ir. Pode ir. Pode ir que eu estou atrás. Se eu cair ou morrer alguma vez, eu te aviso que aí você tem que fazer o mesmo. Beleza. Vem. Estou indo. Pode ir. Pode ir, Bia, que eu estou indo. Estou atrás. Acho que é mais fácil você ser seguido, né? Porque... Calma. O quê? Quem seguiu quem? Eu acho que é mais fácil alguém te seguir, né? Você me seguir? É. É. Sei lá. É, não sei. Só sei que foi mais fácil assim. Tá, ok. Chegamos na segunda fase. O que já é, né? Um... Um... Meu Deus. Não estou conseguindo subir. Ai, ai. Ok. Aqui. Eita. Eu geralmente costumo cortar caminho dessa branca pra outra fase, né? Eu não vou cortar porque eu estou lagada. É, mas como a minha irmã não cortou... Nossa, o pior é porque o meu bloco está atrasado. Vixe, o seu bloco... Nossa. Ó, como... Ó, vamos fazer assim, gente. Esses blocos que ficam... Tipo, pode estar atrasado pra uma das pessoas. A gente faz assim. A pessoa vai normal. Quando ela passar essa fase, espera a outra pessoa chegar pra continuar o desafio, ok? Isso. Então vamos fazer isso. O meu já tá chegando. Tá, o meu... Quando eu cheguei aqui, o meu tinha acabado de sair, né? Então... Ui. O seu vai ir primeiro, aí você passa. Não posso morrer. É, se você morrer eu vou ter que me tacar no laser. Ai, ai. Ok, o meu chegou agora. Então, Bia, quando você chegar na próxima fase, você fica parada esperando. Se eu chegar, né? Se eu chegar. Se eu chegar, espero que sim. Vamos tentar concluir. Meu Deus, tô na última. Vamos tentar concluir essa torre. Consegui. Conseguiu. Boa. Galera, a gente vai tentar concluir essa torre passando juntas. Será que vai dar certo? Eu não sei. Vem, Larissa. Tô indo, tô indo. Ui, quase. Ok, isso. Cheguei, vai. Nossa, você chegou na hora que eu ia dançar. Meu Deus. Tá ok, vem. Ui. Aqui, ok. Gente, eu tô muito lagada. Bom, o importante é que a gente tá passando. A gente já tá na... Na quarta fase. É, na quarta fase. Isso é importante. Aí você não fala nada. Não fala nada, porque você já sabe. Falta duas, no caso agora uma. Ah, essa fase de novo... Sim, é facinha. Ainda bem. Não fala nada do que é fácil, não. Senão eu caio. Ai, meu Deus. Ok. Será que a gente vai conseguir chegar na última, Larissa? Acho que sim, hein? Porque olha onde a gente já tá. Eu quero saber se a gente vai chegar no final. Nessa fase eu não vou cortar caminho, não. Porque, né... Bom, eu costumo cortar caminho. Mas como a Bia não vai cortar, então eu vou ter que seguir o caminho dela. Eu não vou cortar porque eu tô lagada. Será que a gente chega, Larissa? Acho que sim, hein? Não sei. Vamos cantar vitória antes da hora. É. Ai, ai. E galera, se vocês quiserem seguir minha irmã no Roblox, pode seguir. É. O nick dela é Beatriz Kawato. Olha, do jeito que tá aqui, entendeu? Era que nem o meu nick antigo. Meu nick antigo era Larissa Kawato. Que no caso agora é... Ai, Larissa. Eu pensei que tu fosse morrer, amada. Calma. Será? Mentira. Mentira, que na primeira partida a gente vai chegar. Ó, vai. O último pulo, Bia. O último pulo. Cheguei. Aê, pessoal. Chegamos. Chegamos. Chegamos juntas. Ué. Oxe, gente. O que que aconteceu? Oxe. Mas bom, pessoal. O importante é que a gente chegou juntas. Então, bora lá pra próxima partida. Bom, galera. Começou aqui a outra partida. Então, bora lá. Vem lá. E galera, um salve aqui pra Cintia Blocks, que é uma inscrita aqui do canal. Então, salve pra ela. Vai. Gente, agora a Bia que vai me seguir, ok? Porque na última partida eu segui ela. Agora é a vez dela. Ok. Eita, calma aí. No seu tempo. O importante é a gente estar juntas. Vai. Eu passo, você passa e eu te espero. Eu tô lagada. Muito lagada. Bom, o importante é que na última partida a gente conseguiu. Então, se a gente não conseguir nas próximas, pelo menos uma a gente já conseguiu. Então, tamo feliz. Que... Ai, meu Deus do céu. Eu fui antes, mas ok. Não. Pra mim, você foi depois. É, porque eu tô lagada. Tá, ok. Aqui. Espero que a gente consiga mais vezes, né? Sim. Aqui. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu quase caí. Meu Deus. Aqui. Aqui. Cai. Vou ter que me tacar também. Bia, vamos fazer de novo aquele mesmo esquema. Eu te sigo. Meu Deus, o server não deixou do nada. Nossa. Mas, enfim. Eu sigo a Bia. Beleza. E, galera, se vocês não me seguem no Instagram, me sigam lá. Que é arroba Lari Gamer Oficial. Que... Assim, eu tô gravando esse vídeo e a gente tá com mais de 6.900. Então, assim, né? Eu não sei se a gente já bateu 7.000. Ou se a gente tá quase batendo. Mas, me sigam lá pra gente bater, caso a gente não bateu. E caso a gente já tenha batido... Ui, cai. Gente, ela tá muito lagada, tadinha. Mas, caso a gente já tenha batido... Me sigam lá do mesmo jeito pra gente bater 8K agora. E também sigam... E galera... Oi? E também sigam a Larissa no TikTok, que é arroba Lari Gamer. É com dois R's no final, gente. Exatamente. O meu TikTok é arroba Lari Gamer com dois R's no final. Isso mesmo. E, galera, eu bati 50K. Eu nem acredito, sério. Tipo assim, eu tô gravando esse vídeo sexta-feira. Que, no caso, é o dia que eu bati 50.000 inscritos. E... E esse vídeo tá saindo sábado, né? Um dia depois que eu bati. Mas, sério, muito, 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 muito obrigada mesmo. Pelos 50.000 inscritos, sério. Gente, pra mim é muita coisa 50.000 inscritos, sério. Tipo, absurdamente muita coisa, sério. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. A gente vai pro mesmo lugar. Muito, muito, muito obrigada mesmo, de coração, a todos vocês. Nessa partida, eu já acho que não vai dar pra gente chegar no final, não. É, eu não tô colocando tanta expectativa também. Até porque tem umas pessoas lá chegando. Então, eles podem chegar e ativar. Eu morri. Então, eu vou ter que morrer também. Aê, morri. E a gente ainda não passou nem da primeira fase. Exatamente. Ai, ai. Ah, queria tal a segunda, é fácil. A segunda é... Quando não tem laser, tá ótimo, né? Tá, mas ok. Pode ir passando que eu vou atrás. Uhum. Uhum. Bom, pelo menos uma partida a gente conseguiu chegar lá no topo. Isso aí. Então, eu já tô feliz e já tô satisfeita, entendeu? Uhum. Mas, caso a gente consiga mais, vai ser mais legal, né? É, verdade. Mas, ok. Pelo menos uma já conseguimos. Então, assim, eu tô de boa, quase. Meu Deus do céu, Pia. No mesmo lugar de novo. Jesus amado. Ó, vamos tentar a última vez? Se não der, a gente vai pra próxima partida. Isso. Porque se a gente continua... É chato ficar na mesma fase, só passando. E também o tempo já tá indo pro Beleléu, então... Então. Então, né? Tá, vamos tentar lá a última partida. Ok. Gente, não vai dar certo. Ok. Tamo indo, tamo indo. Só indo. É. Daqui a pouco a gente passa dessa... Então, gente, bora lá pra próxima partida. Bom, gente, acabou de começar aqui outra partida. Então, bora lá. Quem vai seguir quem? Não sei, eu posso seguir você. Tá. Acho que vai ser mais fácil eu seguir você. Essa fase gira. E, galera, vocês podem perceber que a gente trocou de servidor. Tá um servidor mais vazio. Porque aquele lá tinha enchido. E quanto mais pessoas, mais lag pra minha irmã. Então, é por isso que a gente trocou, né? Pra o vídeo ficar mais legal, entendeu? Mas eu sempre vou continuar com lag. É. Mas, tipo assim, piora um pouco o lag. Quanto mais... Quanto mais pessoas... É. Pior é. Mas, ok. Ai, meu Deus do céu. E, galera, é por isso que a gente não tá jogando com fãs. Com inscritos aqui. Porque vocês sabem. Toda vez que eu gravo... Toda vez que eu gravo... Toda vez que eu gravo... Eu abro meu perfil pros inscritos jogarem Tower comigo, né? E gravarem também. Então, não tá aberto por esse motivo, gente. Porque eu tô gravando com a minha irmã e a minha irmã é um pouco lagada. Por conta do aparelho, né? Que ela joga. Então, é isso. E ela também joga no celular, tá, gente? Pra quem pergunta. Uhum. Mas, ok. Passei. Vamos ver se a Bia consegue. Tá, ok. Eu passei também. Ah, é aquela mesma fase. Então, vamos fazer assim. Quando o bloco chegar pra alguém... Alguma. A gente já vai. Quando a gente chegar lá do outro lado, a gente espera a outra. Ok? Que nem o que a gente fez lá da primeira partida. Bom, como o bloco já chegou pra mim... Então, eu já vou indo. Quando o bloco chegar pra Bia, ela vem. E quando eu chegar lá em cima, eu espero... Eu espero ela. Mas, ok. Ah, tamo passando aqui. E, galera, comentem se vocês já fizeram esse desafio com alguém. E se foi fácil ou não. Bom, gente. Eu cheguei aqui. Então, eu vou esperar a minha irmã. Que ainda tá lá do outro lado. Que, no caso, o bloco dela tá chegando mais ou menos agora. Então, eu vou esperar ela aqui. E, galera, comentem aqui embaixo... Se vocês já fizeram esse desafio com alguém. E comentem o que vocês acharam. Se vocês acharam fácil, difícil. Se vocês conseguiram completar alguma vez. E, caso vocês nunca tenham feito... Sei lá. Quase eu morri. Se você tivesse morrido, eu teria que me tacar no laser aqui. Mas, ok. E, se vocês nunca fizeram... Sei lá. Tentem fazer. Mas, ok. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Gente, meu irmão, tá lag demais. Ai, ai, Jesus. Gente, que lag é isso? Gente, ignorem. É porque, realmente, é o único meio que a gente tem de jogar. Entendeu? Então, espero que vocês entendam. A internet também não colabora. Bom... Mas, o importante é que ela tá conseguindo. Ela já tá no final. Se ela morrer agora... Pelo menos ela chegou até aqui. É, eu vou ter que me tacar também. Cheguei. Aê, ela chegou. Então, bora lá pra terceira fase. Ai, vai. Eu caio na escada aqui. Bia, bia. Vai, eu te sigo. Ai, meu Deus do céu. Jesus. Vai, eu te sigo. Então, podem continuar. Podem continuar, na verdade. Ok. Ai, Jesus. Ai. Meu Deus. Pelo menos estamos indo. Com lag, mas estamos indo, gente. Importante. Ai, gente. Não vai dar, sinceramente. Então... Pelo menos a gente chegou a uma partida, né, Bia? Isso. Isso pra mim já é o suficiente. E eu tô muito feliz. Porque esse é um desafio difícil, né? Nós temos que concordar. Mas, pelo menos, conseguimos uma vez. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu vou brincar com vocês. Se tenham gostado, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Não se esqueçam também de me seguir lá no meu Instagram, que é robalarigameroficial. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.